Palm Jumeira tem a forma de uma palmeira. É um projeto do engenheiro brasileiro João Vicente Esparano. Considerada como a oitava maravilha do mundo, consiste em três partes, um tronco, uma coroa com 17 copas e uma ilha circundante crescente, que forma uma barreira contra as ondas. A economia dos Emirados Árabes era exclusivamente baseada no petróleo. Hoje tem o grande destaque no turismo. Palm Jumeira foi construída para ser um ponto turístico e por isso que é extremamente luxuosa. É conhecida pelos hotéis opulentos, residências luxuosas, restaurantes e lojas internacionais requintadas em um dos metros quadrados mais caros do mundo. Possui mais de 25 hotéis de renome internacional. O mais famoso é o Atlantis, que tem o maior parque aquático do Oriente Médio. Incrivelmente, a construção dessa ilha ficou em 12 bilhões de dólares. Para essa mega construção, além de uma empresa de imóveis dos Emirados Árabes, foi também contratada uma empreiteira holandesa, Van Hoard, uma das maiores do mundo, e especialista na recuperação de terras para planejar a dragagem marina. A construção começou em 2001 e terminou sete anos depois, bem mais rápido do que haviam planejado. Sabemos que os árabes possuem uma imensidão de deserto e areia não faltaria. Não, não é assim. A areia do deserto é muito fina e literalmente a ilha se desmancharia. Foi usado, então, um processo chamado dragagem. As dragas retiram a areia do fundo do mar e as depositam em camadas até que o nível ideal seja atingido. E as dragas precisamente posicionadas para que o jato de areia atingisse o local correto. Por cima da areia, foi colocado uma camada de pedras e duas camadas de rochas grandes para finalizar toda a estrutura. Um guindaste colocava as pedras em posições coordenadas por GPS obtidas por um satélite particular. Para evitar que fosse destruída por um terremoto ou algo semelhante, passou por um processo de vibrocompactação onde mais de 200 mil buracos foram abertos para liberar a água com alta pressão, fazendo com que a broca agitasse e compactasse o solo ao redor. A areia dos quebra-mares foi revestida por um geotéxtil permeável que evita erosões. Na ilha, há um monotrilho de 4,5 km que conecta a Palma e Jumeira com o continente com a extensão planejada para a linha vermelha do metrô de Dubai. Começou a funcionar em 30 de abril de 2009 e é o primeiro monotrilho do Oriente Médio. Fazendo um passeio de helicóptero ou pulando de paraquedas, você poderá obter uma bela vista aérea da Palmeira. Mais de 17 milhões de turistas foram a Dubai em 2019, último ano antes do início da pandemia. Assim, todo esse investimento bilionário realmente valeu a pena.